Eu vou poupar, seguramente. Eu vou poupar, seguramente. Tubarão? Não. O que? Laranguejo. Que tiroso, Jú. Coloca essa rede aí e tu vai achar uma coisa. Vai, entra. Não. Ah, te falei? Tu não ia aguentar, tu tá com frio. Não, eu não tô com frio. Tá sim. Como é que é o negócio? Você não tá com frio? Não tô. Eu não dá vida vocês. Então entra. Eu vou ver se tem alguma coisa. Mas se tiver, eu vou provar pra você. O João não tem medo de caranguejo. Ele tem medo do próprio peru dele. Feio. Vai. Eu vou entrar lá. Vamos.